Glória a Deus, glória a Deus, louva a Deus com mais um nome, aleluia A igreja do Senhor está louvando e glorificando, vamos acompanhar com palmas esse louvor aqui, amém igreja? Bem acuprado, né? Glória a Deus, para a casa de Deus, engrandecendo o teu santo nome, né igreja? Glória a Deus, 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 glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Ainda bem a glória que Deus faz o povo queimado Ainda que profeta igual Daniel Que com poder do céu faz o meu batido Pra ter cela luto gigante bandido Tem medo e não sinto igual a Davi Ainda tem o poder de Deus Sem unidade aqui nesse lugar Ainda tem o santo, ainda tem o santo 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 Ainda tem o nome de fé e saquei de fé Pra lutar e vencer com autoridade, poder e unção É que a mão faz de pé no tremeiro Tem jovens valentes igual Josué E lidando com fé e a horária caiu Tem chineão pra lutar, poder e vencer com o tremeiro Ainda tem o santo, ainda tem o santo Sem unidade aqui nesse lugar Ainda tem o santo, ainda tem o santo 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 Tua alça, mulher corajosa, que deu o perigo. Se alguém caleia, sabe cheia com o seu. Tua volta pra Deus nunca contribuiu. É muito doidinho, você quer por aí, não dá mulher. E quando me deu, sabe o mar. E se não abrir, elas não desanimam. O braço por cima não são de seu mar. Aqui, meu amor é de Deus. E tem vitória aqui nesse lugar. Aqui tem o som, aqui tem o som, aqui tem o som. Aqui tem o poder de Deus. E se não brilhar aqui nesse lugar. E tem o som, aqui tem o som. E tem o som, aqui tem o som. Um som de Deus. Aplausos 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 Depois a viola Tem sabor de mel, vem e veja O agir de Deus A vida de quem é fiel O poder Tem provas amadas A coisa que tem O sabor de mel Eu nunca vi o Escolhido Sem resposta E em tudo Deus Demostra uma Solução Até nas minhas Ele trova E Deus amende E protege E defende Com as suas Forças Deus é o Escolhidor Sua história não acaba aqui Você pode estar Chegando agora Mas amanhã Não serás ouvi Deus vai te levantar Da cinza Se o morro Deus vai cumprir Tudo que Ele Te promete E te prometido Você vai ver A mão de Deus Se exaltar E te ver A de falar É mesmo Escolhido Eu vou dizer que você Nasceu pra você Já sabia Porque você tinha E que se Deus Quer agir Ninguém pode Pedir Então você Perderá Cada palavra Que o Senhor Nos falou Quem te viu Passar na prova E não te ajudou Quando você Você não tem Só vai se arrepender Vai estar entre a plateia E você no palco Vai olhar e ver Jesus Que não é você Quem sabe O que é o pensamento Você vai dizer Meu Deus Não vale a pena A gente ser fiel Na verdade É minha prova De um gosto amado Mas minha vitória Hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória Hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória Hoje tem sabor de mel Minha vitória Hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória Hoje tem sabor de mel Saberam de mel Tem sabor 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 de mel